Olha só, o poder de criar, como você viu, está literalmente na palma da sua mão. Criadores de conteúdo estão se destacando na liberdade criativa. Mas você aí de casa, sabe como é que é feito esse conteúdo que você consome todos os dias nas redes sociais, lá na rede vizinha também? A gente vai saber os bastidores desse universo agora no quadro Made in Piauí. E aqui no estúdio, Nath, a gente vai conversar com duas grandes personalidades de Terezinha. Vocês já estão vendo aí na tela, né? Olha só! Aí se tratando de criação de conteúdo. Do João José, que é o Jotinha Ordinária, criador e administrador da página Terezinha Ordinária. Que vem aí desde 2016, mostrando aí com muito humor, curtindo os problemas e histórias, além de muitas curiosidades aqui da cidade, também como estado do Piauí. E aqui do outro lado, Emmanuel Victor, o Mano Vitinho lá na internet. Influencer na área de indicação de gastronomia, viagens, dicas de cidade e que trabalha na área de comunicação há mais de sete anos. Grandes personagens aqui para esse segundo bloco, né, Victor? E tu tá nervoso. E tá nervoso! Olha só, o que é isso? Vamos começar. O João José, que é o Jotinha Ordinária, é um dos administradores da Terezinha Ordinária. Primeiramente, boa tarde a vocês. Vamos espalhar na tela, gente? Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos aqui ao Antenados. Obrigado. É um prazer estar aqui nos estúdios da Antena 10 também, que estou um pouco nervoso, estabilmente. Mano, o vídeo estava aquecendo aqui agora há pouco. Me deixou, meu irmão, para de me deixar nervoso também. Mas é um prazer estar aqui, pessoal. Incrível. Ainda mais na estreia do programa de vocês, parabéns também aí pelo Antenados. Obrigado. Eu também estou muito grato de estar aqui, de estar aqui junto com o meu parceiro, Jotinha. Pô, sou muito fã desse cara, do trabalho que ele faz. E, pô, estar aqui na estreia do Antenados, o Vitor também já conheço de longa data, a Natália, pô, parabéns para vocês aí. Ah, incrível, a gente... É engraçado, né, que só para eu ressaltar aqui, eu fui caloura do Victor, do Emanuel ali também. E ele foi meu calouro. Pois é, e aí a gente se formou tudo na Universidade Federal, do nada, eu apresentando um programa com o Vitor e aqui entrevistando o Mano Vitinho, que agora é grande influência na nossa cidade. Claro, cara, que plot twist, né? Um plot twist. Enquanto eu vou fazer a pergunta, o pessoal pode espelhar as redes sociais deles, porque eu já queria perguntar para o João, como foi o início ali do Teresina Ordinária, desde 2016, né, aí com a página, como foi o início aí e como é hoje a criação de conteúdo, a importância disso na sua vida? Bom, o Teresina Ordinária existe desde 2016, né? Como você falou, surgiu como Teresina da Depressão, que esse da Depressão era aquele nome genérico para as páginas de humor, né? Qualquer coisa que tinha, assim, da cultura pop, sei lá, dos esportes, as pessoas botavam lá, da Depressão, para ser uma página de humor. E em 2018, a convite do Whindersson Nunes, né, a gente criou, se tornou o Teresina Ordinária, né? Existe hoje o Maceio Ordinário, que é a página original. Tem outros estados, né? Exatamente. Fortaleza Ordinária, que é feita pelo Diego Jovino, tem também o Recife Ordinário. Então, desde 2018, a gente tem essa identidade, né? Teresina Ordinária. Aí, recentemente também, eu vim aparecer agora na página. É, porque recentemente você não aparecia, né? É, eu não escondia. Aquela máscara doer de vingança. Eu era muito misterioso, assim. Por quê? E os conteúdos não apareciam. Qualquer conceito. Assim. E o que te fez também agora se revelar? É porque, antigamente, eu estava mais focado na vida acadêmica também, né? Ah, tá. Todos vocês estudavam na Federal? Também era da Federal. Ah, bacana. Eu fazia Engenharia Civil. E aí, moço, o curso integral é pesado demais. Ah, total. A gente sabe. E assim, e a internet, quem trabalha com internet, sabe que a internet é uma faca de dois gumes, né? Tipo, tem um lado bom e um lado ruim. E assim, a questão da exposição, até então, não era legal pra mim, até porque eu estava preocupado em me formar. E acabei não me formando. Nossa, velha. Já que a gente falou disso, né? Queria falar não, mas eu vou falar com o Manu aqui também, né? Que a gente começou junto ali na Universidade Federal do Piel. Inclusive, pra quem não sabe, eu fiz um TCC de foto e reportagem incrível. Incrível. Foi ele que diagramou, né? Sério? Ele não lembrava disso, cara. Nossa, as habilidades extras. Ele faz tudo, velho. Ele é muito bom, ele edita, ele é social media e hoje tá aí. Cara, é um historadaço. Influência. Tá com a equipe, cara. Gente, ele tá com a equipe aqui. Em tempo real, postando em tempo real. É porque não dá pra ver nos bastidores, mas a galera compreendo ele, fazendo stories dele e tal. Cara, tu tá com o monte de bicho. Inclusive, deixa eu falar aí, mãe e vô que tá assistindo, sabe quem é que tá fazendo o storymaker aqui? Simplesmente, Lucas, não, vem. Não, vem, vem cá. Não, pode vir. Que ele também tá se destacando, pode vir. É da equipe do Manu Vitinho, pô. Vô, mãe, vocês tão reconhecendo? Olha só, aqui, ó. Vem cá, meu querido, vamos falar também. O Lucas que tá se destacando, pode ficar aqui. Isso é um prazer ter você. Fica aqui com a gente. Tá nervosa sendo, não. O Lucas tá sempre se destacando, inclusive, naquele evento de criação de conteúdo que teve no final de semana passado. Do Ramon, né? Ganhou. Prêmio, não foi isso, primo? Verdade, verdade. E aí, como é que tá sendo nesse universo, né? Você que agora tá, inclusive, desapontando, né? Acho um conteúdo bem parecido com um dos meninos também, de criação do Manu Vitinho, né? Acompanhando aqui. Como é que tá sendo essa nova vida, esse processo criativo? Na verdade... Tá ligado. Tá ligado. Na verdade, na verdade, hoje eu trabalho acompanhando, tanto faço meus conteúdos, como também acompanho influenciadores, que hoje é um mercado que tá crescendo bastante, que é interesse. Ele tá te pagando bem? Tá, vamos ver no final do programa, né? Ele tá ganhando dinheiro. Ele tá ganhando dinheiro. Vamos ver no final do programa. Ele tá sendo estrela na nossa cidade, hein? É verdade. Mas é uma profissão que tá crescendo muito, que é de criadores de conteúdos que não aparecem, de fato, mas que fazem cobertura de eventos, de marcas e também de influenciadores, como eu tô fazendo pra ele hoje. Show! Show demais! Mas manda um beijo pro Vô que tá assinando a gente! Beijo, Vô! Beijo pra mim! Beijo, Vô! Já perguntando aqui pro Manu... Obrigada, querido! Manu, cara, como é que hoje a criação de conteúdo no teu segmento? Pra quem não conhece o Manu, a gente vai espelhar agora aqui a tela dele. Obviamente, quem não conhece o Manu, né? Uma pessoa humilde dessa, né? Ele que é influencer ali na área de indicações de gastronomia. Olha só! Eu queria saber como é que foi ali o início também, a importância desse trabalho hoje, né? Porque, como ele falou, é uma faca de um monte de dois gumes, né? Então, você trabalha com indicações, né? Então, chega pessoas... Ah, é pago, não sei o quê, mas tem sua certa importância, sua certa relevância pras pessoas realmente que procuram locais, né? Então, como é que tá sendo feito esse trabalho? Não, então, tocando nesse ponto da indicação e da opinião que as pessoas têm sobre o nosso papel de indicar. Hoje em dia, a gente... Realmente, a gente faz bastante publi, mas, tipo assim, as pessoas entendem que, às vezes, tem muita coisa que a galera geral não conhece. Então, 90% das pessoas que me encontram na rua, nos lugares que me reconhecem do trabalho, elas veem, pô, cara, sou teu fã porque a gente acompanha e eu não sabia desse lugar, eu não sabia. Então, tipo assim, o papel da gente levar pras pessoas conhecerem, né? Se interar em mais dicas de comida. A gente não faz só de comida, a gente faz também dicas de hospedagem, de lugares de viagem. Então, rolês, em geral, na internet, nesse formato nosso, que é uma pegada meio vlog, viral, assim, na internet. A galera tem abraçado bastante. É importante, né? Assim, o trabalho do Manu eu acho importante porque, tipo assim, as pessoas, às vezes, dizem que nossa cidade não tem opções, né? Não tem nada. Não tem nada e o Manu acaba trazendo esse tipo de trabalho. O Jotinha me elogiou. Não, é porque ele sabe... Não, é porque é real, porque, tipo assim, tem um grupo ali do WhatsApp que eu passei porque as pessoas que fazem esse tipo de review, né, por elas mesmas, né? Não são influencers, mas estão lá fazendo review, trocando ideia no grupo. E, tipo assim, o trabalho do Manu é mais... Tem uma capilaridade maior, né? Alcança muita gente e as pessoas não querem sair de casa pra dar a viagem perdida, né? Eu mesmo não quero. Ir lá e põe uma comida ruim, aí tá aqui o rapaz que faz todo o trabalho pra mim. Agora, vou fazer uma pergunta que serve pra vocês dois também. A gente vê que esse mercado, né, de não só digital influencer, mas de indicação, de vídeos, né, o humor crítico também, tem crescido muito esse nicho em Teresina. E vocês continuam aí no auge, né, tendo um grande público fiel. Eu queria entender qual é o diferencial de vocês, o que vocês fazem pra continuar se destacando em meio a tantos criadores de conteúdo que tem surgido aqui na Capital? Rapaz... Posso responder? Pode responder. Melhor. Eu vou... Ele vai entender mais ou menos o que eu tô falando, mas ele vai saber complementar muito mais do que eu. Mas eu vou trazer o meu ponto de vista. Eu acredito muito que o trabalho que a gente faz, as pessoas pensam, ah, é chegar lá, gravou o vídeo... Não, mas tem uma questão que é, tipo, a ideia, a produção, a edição, a gente pensa muito em copy. A galera não entende que, por exemplo, se você trabalha com internet, você tem que entender alguns pontos que vão prender a atenção das pessoas nos primeiros segundos. Então você tem que trabalhar qual o melhor texto que você tá colocando em primeiro lugar no vídeo pra aparecer, quais são os melhores takes. Às vezes eu vou gravar, faço um vídeo completo, gravei inúmeros takes, mas eu vou colocar o que vai chamar mais atenção lá no primeiro pra fisgar mesmo a atenção das pessoas. Hoje a gente trabalha com atenção. E o trabalho que o Jotinho faz também chama bastante esse assunto, né? Eu imagino que ele também tem essa pegada. É, tu resumiu muito do que eu poderia falar, né? Isso aí também eu já tinha visto. Acho que tem artigo falando sobre isso, né? Os primeiros segundos são muito importantes num vídeo. Ainda mais que na era de hoje as pessoas querem consumir conteúdo muito rápido com aquele... É, dinamismo, né? Aquela folha do TikTok. Pô, as pessoas querem ver algo rápido, 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 rápido passando. E ali nos cinco primeiros segundos é importante. Por exemplo, o último vídeo que a gente viu, né? Que a gente fez do humor crítico, que foi a respeito lá de uma rua que tinha uma lombada gigante. A gente pega e faz uma comemoração. Ah, entramos para os recordes mundiais. A gente estoura o negócio. As pessoas já prendem atenção. Aquele do Michael Jackson também. Tem um negócio interessante aqui. O do Michael Jackson também que a gente fez desse ano. O comecinho é o que prende, né? O histórico é esse momento que é desse, cara. Exatamente. A dica pra quem tá querendo começar, talvez, é investir nesse comecinho já pra prender a atenção da pessoa. Além de ter, claro, investir em qualidade, eu sou um cara que eu... Por exemplo, às vezes eu deixo de produzir, porque quando eu quero produzir, eu quero produzir algo muito bem feito. Sim. O roteiro, gravação, os takes que o Manu Vitim até falou também. Mas, assim, pra você lidar também com o algoritmo da plataforma, os primeiros segundos são essenciais, entendeu? Pois, João, Manu Vitim, muito obrigado por participar aqui da Estrela do Antenados. Agradeço demais. Queria conversar mais. Pois é. Muito obrigado, gente. Ah não, já acabou. A gente agradece muito aí por esse espaço na TV, né? Que é uma outra mídia, uma outra plataforma, né? Diferente da nossa, que é a internet. E chegam eles lá, né? Só agradecer mesmo, hein? Arroba Jotinha Ordinária, arroba Tereza Ordinária nas redes sociais. Valeu. São férias aqui na nossa cidade. Estrelas na nossa cidade. Obrigado, Lulu. Obrigado, Jotinha. Valeu.